Boa tarde amigos do canal, galera vou fazer até a planagem aqui ó, nesse lugarzinho sujo aqui, mostrando pra vocês aqui, baixo pra baixo aqui ó, vou mostrando pra vocês no decorrer do serviço aí, vamo lá, tem qualquer coisa que você embarra, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. E aí galera, como é que vai ficando, vai puneirando o material, depois eu vou empurrar tudo pra baixo. Tchau. 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 Vamos lá. Ainda estamos no período chuvoso, só que a chuva já diminuiu bastante. Isso aí é uma lagoa, galera. Esse corte primário, vamos dizer assim, para essa máquina aqui, é fácil de fazer. O problema, para fazer com essa máquina aqui também, é empurrar a sujeira. Aí dá um trabalhozinho, tem que ir levando aos poucos, que acumula ali no meio da lâmina ali. Para empurrar ela é ruim, ela não empurra não. Agora, para esse serviço aqui, ela é excelente. Mago eu não ganho dela não. Essas limpezas aqui não. Agora, deixando o terreno já mais ou menos nivelado. Agora, deixando o terreno.